Observe bem, observe bem esse movimento que eu estou fazendo Hohoho, muito belo Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu tô trazendo um vídeo muito legal pra vocês Tudo bem? O que você tá fazendo aqui na rua, mano? Eu tô apreciando a bela arte Caramba, mano Gente, eu comecei o vídeo aqui na humildade e encontrei o Paim Você dá uma olhada? Vem comigo, vem comigo Que nem vocês estão vendo, eu tô gravando um vídeo muito top O cara do tropeceu, mano O que é isso aí, 10? Nicolas, é você, mano Paim, Paim Nicolas, mano Rinaldo, caramba Caramba, mano Caraca, galera Vou aproveitar que eu encontrei já todos os meus amigos nesse vídeo E já vou falar o que a gente vai gravar Hoje, galera, nós vamos fazer novamente um penteado blindado Porém, galera, eu já fiz corte blindado em mim Eu já fiz corte blindado no Paim Já fiz corte blindado no Nicolas E hoje, galera, a gente decidiu fazer uma espécie de competição de corte blindado Como vocês sabem, todo mundo já tem a manha, já tem a arte de fazer o cabelo blindado E hoje, cada um vai fazer um penteado blindado em si próprio Eu vou fazer um corte blindado em mim O Nicolas vai fazer um corte blindado nele O Paim vai fazer um corte blindado nele E no final, galera, vocês vão decidir quem foi o criador do melhor corte blindado Antes de começar o vídeo, já queria pedir pra você já deixar o seu like Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes Se você gosta de vídeos de cabelo blindado Então, mano, já deixa o seu like Porque se bater 100 mil likes, eu vou trazer o corte blindado na minha namorada E assim, a gente tá aqui na rua Porque, mano, muita gente tava me pedindo pra eu mostrar um pouco mais do meu dia a dia pra vocês Antes da gente fazer o penteado blindado, a gente decidiu sair pra almoçar Olha só onde a gente tá vindo almoçar, galera A gente tá vindo comer aqui no Ed Galera do céu Eu amo comer nesse lugar e os meninos também gostam muito E eu decidi mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia a dia também Antes da gente fazer esse corte blindado pra ficar muito louco E assim, galera, uma coisa que eu amo aqui do Ed É que geralmente, galera Eu escolho um hambúrguer como base E eu vou acrescentando e tirando tudo que eu quero e tudo que eu não quero do sanduíche Então, mano, é uma das coisas que eu mais amo aqui do Ed, galera Sério, então, mano Eu meio que vou escolher um hambúrguer aqui como base E vou montar ele do jeitinho que eu quero E você, mano, já tem o que você vai pedir? Você sabe que eu amo bacon, né? Ah Então eu vou pôr, acho que um acréscimo de bacon Acho que um, umzinho Se pá, eu peço dois Não, se pá, acho que vai quatro Quatro acréscimos de bacon Me desculpa Eu vou pedir dez acréscimos de bacon Dez? Você vai botar dez acréscimos de bacon? Dez acréscimos de bacon O legal daqui é isso, galera É que você pode realmente customizar o seu sanduíche E o Nicolas tá querendo colocar dez acréscimos de bacon, mano E você, pai? São muitas coisas pra pôr em um hambúrguer, cara Você quer saber? Eu tô na dúvida Eu vou pedir tudo Quê? Tudo Você vai botar acréscimos de tudo? Vou colocar tudo, meu filho No meu caso, galera Eu vou fazer um pouco diferente deles Eu vou pegar aqui o cheeseburger clássico Que vem com pão de hambúrguer, carne e queijo Porém, eu tô de dieta, galera Então eu tô comendo pouco carboidrato O que que eu vou fazer? Eu vou pedir pra acrescentar bacon E vou pedir pra tirar o pão Porque eu tô querendo reduzir o carboidrato, mano O pão, mano, é fresquinho, velho Sabe quem faz o pão do Ed? O Ed, você vai tirar? Mano, o pão realmente é muito bom, mano Só que eu vou querer só a carne, o queijo e o bacon E, mano, eu posso fazer isso Porque, mano, eu posso adicionar ingredientes e tirar Tá, então, mano, eu vou querer montar o meu assim, mano Vamos chamar o garçom, então? Vamos, vamos, vamos Amigão, beleza? Tudo bem? Tudo bom? O meu sanduíche eu queria esse clássico Carne e queijo Vou querer colocar bacon e sem pão Sem pão? Sem pão Tem certeza? Dessa vez, sem pão Olha, o meu Você tá preparado pra ouvir isso aqui, né? Tô preparado Eu vou querer o clássico cheeseburger Vou querer um acréscimo de 10 bacon 10? 10 acréscimos de bacon Pode ser, vamos fazer Tu fechou Eu tava muito indeciso aqui com a minha escolha Por isso eu vou pedir todos os acréscimos que tem da casa Todos? Todos Bacon Tudo que você tiver É, qualquer coisa Pode encher meu hambúrguer É, tudo Tudo Bom, gente, já fizemos o pedido, então Vamos esperar comigo chegar aqui, meus amigos Eu tô com muita fome Bom, gente Acabou de chegar os nossos pedidos Olha só o meu Olha só que maravilha, mano Um hambúrguer, pão, carne e queijo E bacon sem pão Do jeito que eu pedi Esse aqui é o do Nikos Com muito bacon Olha aqui o tanto de bacon que veio, mano Meu Deus Muito bacon E esse aqui, galera, é o hambúrguer do Paim Com todos os acréscimos da casa Olha isso, galera É, ficou gigantesco o sanduíche É maravilhoso O Nikos, inclusive, pediu milkshake de açaí, olha só E assim, galera Eu amo vir aqui no Ed com meus amigos Com a minha mãe, com a minha namorada Com todo mundo E outra coisa que eu gosto muito daqui, galera É que é tudo artesanal Eles que fazem tudo Então, mano, é uma delícia Então assim, galera A gente vai almoçar agora Quando a gente acabar de almoçar Eu volto com vocês Pra gente começar a fazer essa competição de cabelo blindado Bom, gente Voltamos do nosso almoço Chega aí, galera Chega aí Que agora vai rolar a competição de corte blindado Como é que vai funcionar? Cada um de nós vai ter que provar a sua qualidade como barbeiro E fazer o corte blindado em si próprio No final, eu vou colocar aquela aba pra vocês votarem aqui Vocês votam na abinha e comentam aqui embaixo Quem foi o cabelo vencedor dessa competição Tá na hora da gente começar a fazer o corte blindado Pro corte blindado ficar de qualidade Tem alguma coisa errada, não tem? Eu também tô sentindo Eu tô falando normal ainda Eu também tô Eu tô sentindo o espírito O espírito da barba não tá rolando Agora sim Agora sim E amigos O sangue do cabelo blindado corre em mi veias agora Nós estamos prontos para começar a competição do cabelo blindado Agora não vai ter ninguém ajudando a gente Cada um vai ter que fazer seu próprio cabelo blindado Vamos começar? Logo! Eu vou fazer o corte blindado em um lugar bem longe de meus amigos Porque assim eles não vão copiar meu cabelo blindado Então eu vim em meu banheiro para preparar meu cabelo blindado E aqui eu tenho tudo que eu preciso Um secadorzito Uma escobacita Uma pomadita para fixar meu cabelito Muito laque, muito laque mesmo Porque como vocês sabem O conceito do cabelo blindado é um cabelo que não desmancha por nada Laque é crucial para fazer o cabelo blindado de qualidade Ok, meus amigos Agora estou à procura de um lugar para fazer o corte muito blindado Oh! Oh my God! Irei começar a fazer o meu corte blindadito Oh yeah! Guys! Então galera, irei procurar algum lugar para descobrir qual vai ser o meu blindadão Hinaldito está em seu quarto usando o espelho de seu banheiro Mateus Pai está em banheiro de la empregadita, né? Irei fazer o meu blindadão às cegas Totalmente sem olhar, sem mirar, sem look at me, ok? Vamos então começar a fazer o meu corte blindado Para começar preciso lavar meu cabelo Mano, eu vou enfiar minha cabeça na pia É muito bom Foi gostoso molhar meu cabelo na pia Agora eu já limpi todo o meu cabelo Então meu cabelo está bem molhado Agora vamos para a parte mais chatita Vamos pegar o secador e a escova e vamos escovar meu cabelo Vamos começar Eu já escovi o meu cabelo Eu fiquei parecendo um pelicanito Eu pensei em fazer o cabelo blindado pela calopsita Eu vou pegar o meu cabelo Vou juntar assim e fazer meio que um moicanito Eu vou fazer um moicanito com o meu cabelo Então vou pegar ele assim e vou ter que fazer um moicanito com ele Eu vou pinchar de um lado e eu vou pinchar do outro lado Para ficar igualzinho com a calopsita Com meu cabelo irei fazer um corte muito comum para as pessoas mais oudas Eu vou partir meu cabelo ao meio e colocar um fiapo aqui Muito bom Isso daqui será o ataque final onde irei fazer o fiapo das salvagens Bom galera já estou com o meu instrumento principal E eu vou fazer aqui no quartito mesmo Enquanto os meninos estão todos lá fazendo os seus O meu é o seguinte Me acompanhe por favor Vamos sentar aqui E o meu quarto blindado será o quarto mesa É somente vou pegar o meu cabelo preferencialmente a franja Vou colocar na mesa Vale bem esse nome Irei chapá-lo aqui, ok? Assim ficando uma bela mesa em meu cabelo Eu irei pegar ela aqui E repartar todo o meu cabelo que está sobre a mesa Irei começar Enquanto isso vocês podem ver o progresso dos outros meninos Eu estou quase acabando de colocar meu cabelito no lugar Como vocês podem ver Eu estou parecendo uma calopsita Por isso este é o nome de meu corte blindado Um moicano tubarrão Um moicano baby shark Vamos acabar de fazer Tenho agora que colocar muito lá aqui Muito lá aqui mesmo Porque meu cabelo é aquela calopsita baby shark Precisa ficar muito, mas muito resistente Para de fato virar o cabelo blindado Então, ó Vamos colocar muito lá aqui Muito lá aqui, ó Muito lá aqui Para que todo o meu cabelo Todo o meu cabelo Para o meu cabelo ficar muito blindado Muito, mas muito blindado mesmo Bom, meus amigos Estou finalizando meu cabelito Eu fiz um toque de pico de papagaio No pico de pica-pau Entendeste? É um belo corte E só estou dando alguns toques de plaquete Para ficar bem blindado Muito bom, meus amigos Blindadão Oi, meus amigos Estou quase acabando Um pouquinho só de plaquete E estará prontito Ah, só que foi Voila! Essa coisa Confesso que essa posição está horrível Estou aqui a mais de uma hora Mas agora eu fui levantar Com muito cuidado Parece que é deserto Um, dois, três Parece muito deserto, galera Olá! Muito grande Penteado Mesa Pode ser o abanador também O abanador Olha só Venta aqui na frente Os meninos vão adorar esse penteado Demorou muito para fazer meu corte blindado O nome inicial desse corte blindado Era corte blindado Calopsita Mas Depois de fazer esse penteado Eu decidi nomeá-lo de corte blindado De baby shark Porque está parecendo um baby shark Baby shark Dudu 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 E por isto Eu vou usar La tinta Baby shark Azul Para pintar meu cabelito Além dela Eu vou usar La tinta Achei que era Verde quando eu comprei na loja Mas é vermelho Tudo bem Azul, baby shark E vermelho Vamos começar então A pintar meu cabelo Vamos lá Vamos lá Muita técnica Porque isto é arte milenar Del corte Del bigodonte Vamos usar aqui Uma tirita Outra tirita Outra tirita Do outro lado Vamos fazer a mesma coisa Por em cores invertidas Agora eu vou pintar Esta parte daqui De meu cabelo Porém eu vou pintar De dourado Dourado remete a ouro Ouro remete a vitória Acabei de pintar Meu cabelo na lateral Agora eu vou pintar Minha sobrancelha A sobrancelha vai ser O toque especial Do mestre Com certeza Eles não vão fazer isto E isso vai dar um charme Muito especial Para o corte Bom galera Acabei de pintar Minha sobrancelha E agora eu sou a classe O branquito Como podem ver Agora eu vou para o vermelho Estamos que pintar De vermelito Como podem ver Esta é a avenida de Japón Esta é muito boa Então gente Chegou a hora De pintar Minha cabelo Mesa Estilo mesa Estilo apanador E eu vou pintar Uma cor Muito chamativa Muito Que é o verde Acabei Não vou Complicar Demais Minha pinteada Não vou Colocar Muitas guras Porque Já fui Muito demorado Para deixar Ele com esta De devoltura Então Vai ficar Solamente Verde Ok Muito 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 Acabei Minha cabelo Provavelmente Minhas amigos Também Acabaram E agora Vamos para Os resultados Cheguei Está Um vento Agradável Muito 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 Brisa Serve Bem De aparador O Seu cabelo Parece Lavandeira De Japão É Suitoso É Suitoso O senhor Ficou Muito Parece Uma calopecita Uma calopecita Num carnaval O nome era calopecita Porém Virou Baby Shark Achei Muito Legal Los Cortes Penteados De Mis Colegas Porém Você Que está Assistindo Que vai Falar Para A gente Qual Foi Lo Mejor Corte Blendado Deste Vídeo Quem Foi El Mejor Cabeleleiro Deste Vídeo Mas Antes Teremos Que Passar Pelos Testes Visuais E Pelos Testes De Resistência Porque Um Corte Blindado Não É Um Corte Blindado Se Ele Não É Resistente Vamos Mostrar Os Três Cortes Blindados No Detal Para Você Decidir Qual Ficou Melhor Vamos Então Para O Teste De Resistência Observe 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 Esse movimento Que Estou Fazendo Aprovado 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 Ahora que todos os cortes passaram do teste de resistência vamos agora mostrar para vocês no detalhe cada corte para você criar a sua opinião e votar com consciência em qual corte foi o melhor corte blendado. Bom, galera, vocês conseguiram ver de perto todos os cortes blendados e todos vocês viram que são resistentes. Agora é a sua vez de votar qual cabelão blendado foi o melhor cabelão blendado. Se foi o meu, se foi o cabelão do Bahia ou se foi o cabelão do Nicola. Vote aqui na bia que está aparecendo pra você votar no próprio vídeo e depois deixe um comentário comentando qual cabelão blendado ficou o melhor. Não esqueçam de deixar o comentário porque vocês vão decidir quem é de fato o melhor cabelão. Não esqueçam de deixar o gostei se tiverem gostado do vídeo porque é muito importante esse feedback de vocês para a gente porque isso que faz a gente saber se você continua gravando esse tipo de vídeo ou não. Se inscreve no canal se você não foi inscrito. Mais uma vez, não esqueça de votar porque nós três estamos muito ansiosos para saber quem de fato é o melhor cabelão. O canal de todo mundo está aqui embaixo para você conferir. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu e falon.